Eu sou o Pedro, eu sou o Lucas e hoje galera estamos trazendo mais um vídeo para vocês O vídeo de hoje vai ser muito top, qual que é o vídeo Luquinha? O vídeo é Nike vs Adidas Bora começar Luquinha? Bora, antes se inscreva no canal, deixa muito like e bora lá Galera, lembrando que sai vídeo toda quarta-feira às 19h no canal Crackstar, fechou? Bom galera, lembrando que a gente tá garvando aqui no campo de uma pandemia devido à pandemia A gente não conseguiu arranjar nenhum campo, porque tá tudo em lockdown, fechou? Agora ó, antes de começar o desafio, eu já vou acertar a travessão, ó Pode colocar um opinho pra acertar, toma Ai, viado! Toma, virando a cara Toma, virando a cara Toma, virando a cara Vocês estão muito fracos Ó, no final do vídeo, o Júlio vai tentar acertar a travessão Se ele acertar a travessão, eu dou 3 voltas no campo Acerta agora Ó, sem edição, sem nada Eu sei que eu edito, mas não tem edição Vai, vamos ver Caralho Eu não sabia nem filmar Errou Era gol, né? Errou A câmera fica balancendo, vai A câmera, Júlio! Pra quem não viu, mano, vai lá no canal dele, velho Da mãe dele xingando ele, que ele quase cirou a câmera, então Mano, você não pode perder A câmera, Júlio! Bom, galera, o primeiro desafio vai ser chute de uma distância, como sempre Então, bora Vamos lá, galera, eu errei os dois, vamos pro último chute, né? Tem que fazer pra mais um Eu não sou muito bom na bomba Tentei pra ver se sai o gol, mas não saiu Você não sabe nem matemática, tio Ainda mais chuta a bola O goleiro de... é É Porque o Peter Tchek não paga dinheiro Porque ele paga... Ele paga cheque É isso Vamos lá, galera O Lucas não fez nenhum gol Se eu fizer um, pelo menos eu já ganhei o primeiro desafio Bora lá Lembrando que eu não sou goleiro, tá? Essa bola pra quem é goleiro pegava Mas eu não pego porque eu não sou goleiro Eu tiro a mão Dois 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 Se fizeram os três, é óculos de metade? É óculos de metade, tá Voltou assim aqui, ó Toma Você não fez um gol, tio? Ele não fez um gol, quer falar alguma coisa? Eu fiz três, o primeiro desafio Vai, foi Então, cara, baixe a sua bola aí Não é porque você fez três gols que você imitou Tá um a zero pra ele, né? Tá um a zero Um a zero dizes, zero Nike Bom, galera O segundo desafio O Pedro vai jogar a bola com a mão Eu vou dominar Tem dois toques pra dominar Tô querendo fazer bom, mano Eu não posso fazer bom Eu tenho que colocar Eu não sei, hoje eu tô muito mal, véi Não posso Uh, entrou Dois toques e rebote Bom, galera, ó Agora eu que vou chutar O Lucas marcou só um gol Se eu fizer pelo menos dois gols Eu já ganho o segundo desafio E, né? Acabou Me siga no Instagram O meu PDT Valentim Lucas Como é o Lucas Valentim? Porque já encerra aí Seu de goleiro de capacete Dá um só vendo, Camila Qual que é o meu Instagram? Sim, Capacete Qual que é o meu Instagram? Arroba goleiro de capacete Boa, vai estar na tela É, arrasta pra cima Se eu fizer mais uma, você já perdeu Vai levar uma mão Vai ter castigo, né? É, castigo no final É o que? A câmera A câmera, Júlio A câmera, Júlio Sai, sai, sai Não, não, não Eu me sei demais, velho Agora tem que botar o Aclim, na moral Bota aí, não Eu me sei demais Faz a cena em apócrina Já ganhei Bora Vou fazer o último só pra humilhar Vou fazer todos os gols Vou fazer o último só pra humilhar Vou fazer todos os gols 6, 6 do dia, minha 6 do dia, papai Quer brincar? Eu aprendi tudo Se ele fazer os últimos chutes Aí você paga o castigo Ele tem que fazer pelo menos um pra você pagar o castigo Dos três chutes Ah, então eu tenho que fazer os três e ainda pegar pelo menos três Não, pegar pelo menos dois Você tem que pegar Você tem que fazer os três e pegar os três Eu não quero pagar castigo ou pra ganhar o desafio? Eu não quero pagar castigo Eu sempre me ferrei aqui Não, sempre não Também ninguém mandou ser ruim Ninguém mandou ser ruim Se vocês querem o goleiro de capacete De volta no vídeo Isso faz muita cota Tem que ter muito like Muito like, fechou? Galera, o cartão de memória da primeira câmera Infelizmente corrompeu Mas o que aconteceu? O Pedro fez gol E o Lucas não fez gol Então, o que ficou decidido? Que o Lucas vai pagar castigo, beleza? Estamos aqui em outro dia, beleza? Pra cumprir o desafio pra vocês Por isso que a câmera não tá tão boa, tá? Porque a gente não conseguiu gravar No dia que a nossa câmera tava aqui Mano, vou até fechar o olho Nossa! Essa água até veio em mim, véi Se ferrou Bonito Mas foi gostoso desse calor? Não foi, véi Esse foi o vídeo Falou e tchau!